Olá, eu sou Silvia Binhas. E eu sou Malu Mota. Começa agora mais uma edição do Notícias em Foco Especial Covid-19. No final de maio, o Ministério da Saúde detalhou o planejamento do governo no combate ao novo coronavírus. A propagação da doença está na fase 2 aqui no Brasil, com maior impacto nas capitais e nas regiões metropolitanas. As projeções do governo mostram que a Covid-19 deve se espalhar pelo interior. Uma área distante das capitais que já sofre com o drama do vírus é o Tocantins. A professora Lúcia mora em Palmas e relata as mudanças que a pandemia provoca na cidade. Essa é uma avenida que, nesse horário, costuma estar com um movimento bastante intenso. E devido ao isolamento, devido ao comércio fechado, devido ao decreto que nós temos de manter fechado, decreto da lei seca, a avenida está assim. Como todo o resto do Brasil, Palmas não é diferente. Nós estamos em isolamento, nós estamos em distanciamento, porém lockdown ainda não foi adotado aqui. Lockdown tornou-se necessário na região norte do estado, onde a incidência de casos está bem maior. O fechamento das cidades foi aplicado no norte do Tocantins, região conhecida como Bico do Papagaio. Essa área é cortada pela BR-153, que liga Belém à Brasília. Importante metrópole regional, Araguaína concentra o maior número de casos da covid no estado do Tocantins. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostra que o processo de interiorização da doença se repete em todo o Brasil. Segundo o levantamento, 44% das cidades com população entre 20 e 50 mil habitantes tinham casos de covid no início de maio. Em resposta, o Ministério da Saúde confirmou o repasso de 5 bilhões de reais aos estados. Além disso, a pasta distribuiu 80 milhões de equipamentos de proteção individual para médicos e enfermeiros e quase 5 milhões de testes para covid. E pessoas com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus. Mas portadores de deficiências como paralisia cerebral e doenças raras também estão na faixa da população com maior gravidade se contraírem a covid-19. Pois é, Malu, e a síndrome de Down também é considerada fator de risco pelo Ministério da Saúde. E profissionais e familiares de portadores da T21 redobram os cuidados. Escola, área de lazer, quadro de esportes. No apartamento do Miguel, de 9 anos, a sala de estar ganha as mais variadas funções. E é assim em tempos de pandemia. O isolamento social é uma necessidade porque o Miguel tem síndrome de Down e faz parte do grupo de risco do novo coronavírus. A nossa família, antes mesmo das medidas tomadas pelo governo de isolamento, optou por se isolar completamente, levando em conta todas as questões de saúde do Miguel, que não são todas as crianças que têm problemas imunológicos por ter a síndrome de Down, mas é muito comum que eles tenham alguns quadros de deficiência imunológica e questões respiratórias. Então, como esse é um vírus que acomete principalmente o sistema respiratório pulmão, a gente tem tomado medidas bem restritivas de contato, tentando evitar ao máximo que ele tenha contato ou seja contaminado com o vírus. Então, desde o dia 15 de março, foi o último dia que a gente saiu de casa, a gente saiu para tomar vacina, a gente está em isolamento total, para prevenir e tentar evitar ao máximo que ele tenha a possibilidade de contrair o vírus. A fonoaudióloga Adriana Berardi trabalha com o método Padovan no tratamento de crianças autistas e com síndrome de Down e confirma que elas são mais suscetíveis a complicações da Covid-19. Sim, as crianças com Down e com algumas outras síndromes, elas estão mais suscetíveis a complicações do Covid, porque muitas delas têm um sistema imunológico mais fragilizado, algumas um sistema respiratório que não funciona a 100% como o das outras crianças. Então, sim, a gente precisa tomar um certo cuidado. Algumas dessas crianças com síndrome de Down e outras síndromes também tomam algumas medicações que baixam a imunidade, por exemplo, cortisona. E aí, nesses casos, elas estão mais suscetíveis a complicações. Além do isolamento social, Adriana orienta as famílias a seguirem todas as medidas de prevenção do Ministério da Saúde. São os cuidados básicos que todo mundo está tomando já, né? Principalmente, lavar bem as mãos, não deixar as crianças encostarem em muitas coisas e depois colocar na boca, que é um costume que eles têm. E tentar colocar a máscara nessas crianças, o que não é muito fácil, né? Porque até a criança, primeiro que ela não consegue entender o porquê de ter que usar uma máscara, nem nada. Se realmente não tiver como, o ideal é deixar que a criança não mexa em nada, não coloque mão na boca, que ela fique mais afastada. E, em alguns casos, as crianças que costumam ser muito carinhosas, pedir para o adulto que vai abraçar para não chegar tão perto ou também não ficar beijando, né? Já que é difícil explicar para a criança que ela não pode fazer isso. As famílias também encaram outro desafio, a mudança de rotina imposta pelo isolamento. A gente percebe que as crianças estão extremamente estressadas dentro de casa, que elas estão se queixando, as mães estão com dificuldade de lidar. Eu sugiro atividades diferentes para essas crianças, do tipo coordenação motora, massinha, jogos educativos. criar uma rotina dentro de casa para essas crianças. Às vezes, fazer um quadro mesmo da rotina, colocar lá com todos os horários, inclusive acordar, comer, tomar banho, tudo que faça parte da rotina da criança. E uma outra coisa importante é manter, de alguma maneira, através do vídeo, o contato dessas crianças com os familiares, com os terapeutas e com as pessoas em geral que convivem com ela. O Miguel tem horas que ele não entende que bichinho é esse que faz com que ele tenha que ficar dentro de casa. Então, exige que a gente tenha uma mudança total da nossa rotina, tanto para fazer as terapias em casa, auxiliado, obviamente, como para fazer a rotina escolar em casa, também precisando desse auxílio. Então, eu precisei afastar minhas atividades para ficar dedicada 24 horas a ele, para que ele pudesse ter o suporte, tanto no momento das terapias dele, quanto no momento das atividades escolares, que são tão importantes nesse momento e que a gente está tentando ao máximo preservar. Somos muito gratos e muito afortunados por estar dentro de casa, de ter os recursos necessários para cuidar do Miguel nesse momento e de poder estar os três em família, descobrindo coisas novas. Fazia muito tempo que a gente não fazia tanta coisa juntos. Não. Não. Vai, sua vez. Papai. Cuidado, dedicação, parceria. É assim que a família do Miguel encara os desafios desta pandemia. A recompensa é que o mundo fica muito mais legal. Um mundo do tamanho de um apartamento. O que vai fazer em um minuto? Dez. Onze. Doze. O Miguel não vai lembrar do porquê que ele ficou tanto tempo dentro de casa, com o papai e com a mamãe, mas eu tenho certeza que a gente está criando nesse momento memórias incríveis e que não só ele, mas como nós dois também, vamos levar aí para a vida toda. Ah, que linda esta família do Miguel, né? Realmente são pais abençoados, né? Porque poder cuidar de uma criança como essa é um momento muito especial na vida, né? E é o que a Fernanda estava falando nessa matéria. O que vale é a qualidade do tempo em família, né? Porque não adianta nada ficar ali o dia inteiro, mas ficar irritada, irritado com a criança. Isso não vale, né? Agora, quem tem criança tem que inventar atividade, né? E quanto mais atividade essas crianças tiverem, melhor para elas. A tua está crescidinha, né, Silvia? Já não precisa mais de tantas atividades infantis, né, Silvia? Me contaram que ela está fazendo um pão italiano da melhor qualidade. Procede essa informação, Silvia? É, a minha já está bem crescidinha, né? Já está com 28 anos, não precisa mais desses jogos infantis. Mas ela também agora resolveu se aventurar na cozinha. Então, para nós é sempre uma alegria aqui. E olha, vou te dizer, esse pão italiano está maravilhoso. Mas a nossa proposta aqui hoje é ensinar brincadeiras musicais que podem ser feitas com os filhos, com os netos. Se não tiver filhos e netos, podem ser feitas também com os sobrinhos. Você brinca com os seus sobrinhos, Malu? Olha, Silvia, não é exatamente de música. Mas eu brinco aqui com palavras, né? Porque eu adoro escrever. Enquanto eles chegam aqui, eu pergunto assim, uma palavra que começa com S. Ou mesmo pela sonoridade, né? Tudo isso eu trago para eles nessa importância de lidar com as palavras. Ou mesmo mexer, abrir um livro, ler uma página. Eu faço muito isso. Não com música, mas sempre brincadeiras com palavras. Bom, aqui no nosso Notícias em Foco, nós vamos mostrar dicas de brincadeiras musicais. Porque o que vale mesmo é a animação, né? Quem ensina é o músico e arranjador, o Renato Cardoso. Professor Renato Cardoso. E ele propõe atividades de musicalização para as crianças. Vamos ver. A música calma, estimula a criatividade e a concentração. Com a música podemos vivenciar momentos inesquecíveis. Um chocalho. Como fazer um chocalho? Eu tenho aqui arroz. Tenho um pouquinho de arroz. Uma latinha. Com tampa. Pode pegar uma latinha. Desde que não pode cortar. Não pode ter nada para machucar você. Vou colocar um pouco de arroz aqui dentro. Estou fazendo um chocalho. Pode ser qualquer latinha. Tampei. Tenho o som do chocalho. Olha que legal. Com isso você pode acompanhar uma música tocando junto. Som corporal. Vou dar um exemplo aqui do peito, estala, bate. Então você vai usar o peito, estalo e bate com as palmas. Fazer bem devagar. Peito, estala, bate. Peito, estala, bate. Peito, estala, bate. E aí você pode fazer com uma pessoa também. Pode fazer um desafio para ver quem faz mais rápido. Eu vou fazer uma vez. Peito, estala, bate. E aí você pode fazer mais rápido. Devagar. Muito bem. E aí você pode se divertir. E olha só. Além dessas dicas, o Renato também ensina uma brincadeira com o copo. E essa atividade você pode conferir nas nossas redes sociais. No Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. É só acessar que o vídeo com as dicas já está lá. E essa edição termina com um arranjo que o Renato gravou junto com o filho dele, usando essas técnicas que ele preparou especialmente para o Notícias em Poco. Até a próxima. Eu estou com o meu filho em casa e agora eu vou mostrar para vocês um exemplo junto com uma música. Com as atividades que eu acabei de passar para vocês. Uma composição nossa. E aí Eu sou um peixinho Bem bonitinho Eu sou um peixinho Bem bonitinho Bem bonitinho